Salve amigos, aqui é o Luciano do Canil Gazabar. Nós estamos fazendo outro vídeo sobre o fila brasileiro, que é uma continuação do primeiro que fizemos. O Crie Cães, Não Crie Problemas. Ocorre que recentemente alguns adestradores, criadores de outra raça, trouxeram aqui uma questão de que existem muitos cães com um problema no fila brasileiro com relação ao temperamento e que dessa forma a raça estaria caminhando para uma extinção. Então queremos tratar desse assunto e também tratar de um outro assunto amplamente discutido por adestradores, proprietários de cães de guarda, que é a mordida de boca cheia. O que é a mordida de boca cheia? Como o próprio nome diz, é quando o cão morde totalmente, preenchendo o espaço da sua mordedura, morde o agressor dessa forma. Então podemos observar no ataque desse cão, o Beto, é da minha criação, o nome dele registra Fargo do Gazabar. Eu convido a todos para observarem se em algum momento há algum receio nesse cão, se em algum momento esse cão vacila diante do agressor, e se em algum momento ele morde de forma que não seja de boca cheia, ou seja, se ele morde com a beirada da boca, se ele morde com a ponta dos dentes. Queremos lembrar que existem sim muitos filas brasileiros com um temperamento abaixo do que deveria ser. Mas queremos lembrar também que isso ocorre em todas as raças, porque nas espécies em geral, os melhores são minoria. Resta ao criador selecionar e dar continuidade ao seu trabalho da melhor forma, e dar continuidade ao seu trabalho da minha criação e dar continuidade ao seu trabalho da minha criação.